Preocupação com as águas, rejeitos reaproveitados e uso de cola tóxica são cuidados essenciais na fabricação de colchões. O meio ambiente agradece. E este é o tema do quadro Hora de Dormir desta semana. É segunda às nove e meia da noite, no Missão Casa. Quadro Hora de Dormir. Oferecimento Cama Pimenta. O seu bem-estar começa aqui. Você sabe como se produz um colchão? Eu vim aqui no chão da fábrica em Jaraguá do Sul para conhecer o processo de fabricação, os materiais, as tecnologias. E conto para você hoje no programa o nosso quadro em parceria com a Cama Pimenta. O diretor da empresa, Rogério Coelho, apresentou todo o processo de fabricação que é feito 100% de forma manual. Os materiais básicos são espuma, mola e tecido. Nesta indústria, a produção da espuma é feita aqui mesmo, neste setor. As molas e tecidos são comprados de outros fabricantes. Os fardos com as molas Miracoyle chegam desta maneira ao chão da fábrica. Porque quando o molejo sai da produção da fábrica, ao ele ser comprimido, é como se ele estivesse sendo utilizado por alguns anos pelo consumidor. O molejo, quando ele sai da fábrica, ele tem 16 centímetros. Ao ele ser comprimido, quando ele sai, ele vai ser aberto aqui na nossa empresa, ele tem 15. Então ele sofreu uma compressão, um aliviamento de tensão. Isso melhora o quê? Ele melhora o fato do molejo não ter uma deformação na casa do consumidor. Aqui acontece a preparação do tecido e a união com a espuma, como explica Rogério. É uma das únicas etapas automatizadas. Aqui é o matelassé. Ela está fazendo a união da espuma, do látex com o tecido. Essa união é feita por esses fios, por essas linhas. E dá origem ao bordado, onde nós temos o tecido que vai em cima do colchão. Então o desenho é variável. É um computador que faz vários tipos de desenho. O colchoeiro assume o acabamento do pilotop, que é a camada de conforto que vai sobre o colchão. Depois que é feito o bordado, que a gente chama de matelassé, no caso esse é um bordado muito espesso. Não existe no Brasil nenhuma fábrica que consiga fazer um matelassé com 8 cm de espessura, como esse daqui. No caso esse pilotop aqui é 5 cm de ultracel, com 2,5 cm de viscoelástica com gel. É a viscoelástica com gel. Esse ponto azul é o gel que deixa a espuma mais fresca durante o ato de dormir. E esse aqui é o ultracel. Como esse daqui é muito espesso, ficaria muito difícil para o colchoeiro, que é a última etapa, conseguir costurar. Então o que ele faz nesse momento? Ele vai comprimir essa espuma de forma a facilitar a costura no próximo processo. A imagem que você vê é da montagem inicial do colchão, feito com molas ensacadas. Aqui recebe uma borda de aço para garantir a segurança. No caso dos colchões, hoje no Brasil, a maioria dos fabricantes usa bordas de espuma e retiraram as bordas de aço. Nós não retiramos as bordas de aço. A borda de aço me dá uma segurança que o colchão não vai se deformar, ele não vai se movimentar com o passar do tempo. Aí agora ele jogou a cola, a cola quente, a hot melt. E essa barra de cola, ela é jogada naquela máquina e ali ela é derretida a 180, 190 graus. Ela vem por essa pistola a 180, 190 graus, é jogada na espuma ou em qualquer outra superfície. E ao se esfriar, ela causa a adesão entre as duas superfícies. Depois de colocada a barra de aço, as bordas de espuma são coladas na lateral e, em seguida, um feltro sobre as molas ensacadas. Cada colchão recebe um bordado diferente na lateral do pillow top, com o nome da peça e as especificações do colchão. Para alguns clientes, a fábrica faz um bordado personalizado, como o da Cama Pimenta, de Florianópolis. Esse é o setor das costureiras, onde são feitos os acabamentos. Aqui é colocada a primeira camada de espuma do colchão, onde é montada a estrutura. O molejo está aqui dentro, aqui é a borda de espuma. Isso aqui é uma espuma de um centímetro, só para possibilitar que o colchueiro consiga costurar a faixa ao pillow top. Essa espuma não tem nenhuma função estrutural, é só para possibilitar que ele consiga fechar o produto. A montagem da parte de baixo do colchão é feita com espuma D28, com toque mais firme e obedece às normas brasileiras. Em seguida, é colado um tecido para evitar que o colchão deslize. E o próximo passo é a costura do colchão. O lado que as pessoas dormem recebe outras espumas. Então ele colocou a primeira espuma, que é a espuma D37, que é estrutural. Agora ele vai botar uma espuma de conforto, que é a Ultracel. Finalmente, o colchão recebe sua última camada. O tecido é colado à espuma e vai para a última costura. Esse é um colchão já com um nível de conforto bastante elevado, você vê por aqui. É um colchão com bastante conforto. Ele é chamado da nossa linha Ouro. Em cada etapa do processo, são coladas etiquetas de rastreamento de toda a matéria-prima utilizada para fazer as peças. A etiqueta identifica, por exemplo, o molejo utilizado no colchão e até mesmo o trabalhador que atuou numa etapa específica. Esse sistema de rastreamento, segundo o Rogério, é para o resto da vida. O resto da vida. Qualquer dúvida que exista sobre um produto, a gente tem ele guardado. Por que essa rastabilidade? Justamente por causa da certificação. Então nós conseguimos identificar cada lote de cada tecido em cada colchão por nós produzidos. Visitar uma fábrica de colchões é bacana porque a gente aprende sobre processos materiais e acaba sabendo diferenciar as marcas, os tipos de colchões e a qualidade. A cada novo quadro, iremos falar sobre este assunto aqui no programa, no quadro Hora de Dormir. Porque afinal, ter uma boa noite de sono é fundamental. Até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto